Fala gurizada, tudo certo galera? Seguinte, quem tá acompanhando o canal aí sabe que eu tô aqui Ah, errada, aqui galera, num sistema novo que eu chamei de gravitino-albumina, né, uma mistura dos dois Porque eu tinha encontrado, galera, esferas de albumina e esferas de gravitino, que cada uma delas, galera, na venda em torno de 25 mil Mas, pasmem, eu encontrei um item mais raro ainda, que é o cubo de vórtice, galera, exatamente nesse planeta que nós estamos aqui Que é o bolo 2 fauna, porque ele tinha muita fauna, galera, mas seguinte, velho, né, aqui tá tudo que eu já peguei da fauna dele Cara, olhem só isso aqui, velho, vamos pegar aqui, olha quanto que vale a bodega, 24.750, galera Na venda vai sair em torno de 22, é menos do que as esferas de albumina e de gravitino, mas, olha a quantidade, galera, que o bolo conseguiu catar aqui, velho Agora nós vamos fazer o seguinte, né, nós vamos decolar e vamos procurar um lugar pra vender Detalhe, cada vez que eu cato uma dessas esferas... não, desses cubos de vórtice, galera Ele chama a atenção dos guardiões aqui e a gente tem que matar, né, vem os três, vem o super aquele, que é um robozinho Mais os dois viajantes, os dois que ficam voando E se é o único porém da coisa toda, tá, tirando isso, é moleza Vamos encontrar agora, galera, uma base aqui pra gente poder vender, né Ver se a gente consegue encontrar uma rápida Às vezes demora um bocado pra gente encontrar uma que tenha comércio, né Vamos ver o que que é isso aqui Essa aqui não tem Não Vamos continuar procurando, né Olha só, é um lugar bastante deserto, né Não tem flora, tem muita fauna Vamos ver Vamos seguir nessa direção, né Ele tá nos indicando um lugarzinho por aqui Não, aqui vem Ah, enfim, já que a gente tá aqui mesmo, né, azar Não, ele... ah, mano Eu detesto, galera, como isso acontece Olha onde ele parou Olha isso Vamos aprender Novas palavras aqui, ó Eu acho que eu não vou conseguir porque eu tô com o inventário cheio, cara Vou botar esse titânio fora aqui, azar Passar isso aqui pra lá E beleza Isso aqui é um pouquinho demorado, cara Às vezes eu não curto fazer isso aqui Mas faz parte do jogo, né Vamos ver Pelo menos a gente tomou dano Mas não teve nada estragado, né Não uniforme nem nada Você sofre dano Tranquilo Ali estão, dá pra gente ver, galera Os cubos de vórtice e vértice, né Mas agora eu não posso Eu, na verdade, eu posso coletar um Vai aí Onde é que tá a nave? A nave tá lá do outro lado Olha onde ela parou, cara Na entrada de uma caverna Que maravilha Tem dois aqui, hein Deixa eu ver se eu Vou botar fora e vamos pegar outro Ah, beleza Vamos, galera Ah, ele tá bem à mão aqui Vamos matar Já era, então Ah, tá preso aqui embaixo Beleza, galera A gente tá com tudo lotado, né Não dá pra pegar nada mesmo Então já era Olha isso, cara Vamos sair daqui Bateu, né Óbvio que ia bater O que nós temos aqui Nós temos, não temos nada que preste Continuamos, galera A nossa busca por um Uma base Pra gente poder fazer comércio, né Pra poder se livrar De tudo O que nós temos por aqui Não, cara Tá triste a situação aqui, galera Olha só que interessante isso aqui Desarro, mas interessante Também não Não, também não, cara Parece que difícil Difícil encontrar um postinho de comércio Por aqui, mano Ah, isso aqui é interessante, galera Olha só quantos cubos de verde Você tem na volta Vamos upar o nosso traje, né Olha pra vocês verem quanto que tá o valor da minha upada Aqui tá 280 mil por vez Né Tá caro demais, cara Vamos salvar aqui, né Faz um tempinho pra não salvar E vamos pegar mais um cubo de verde Será que a gente tem um slot E vamos lá E vamos ao fora da região Vamos lá Vamos lá A gente está se aproximando Deixa eu recarregar meu jetpack Lá tá a nossa nave Peguei e corri É, eu ia ser atingido, né Eu sabia disso, né Ah, nossa Que legal Vai, vai Enfim, galera Que frustrante Eu vou cortar o vídeo, beleza Quando eu encontrar uma base de comércio A gente retorna, então Aí Finalmente, galera Encontramos aqui um posto de comércio Depois de muito procurar Aí Vamos lá Vamos ver quanto que está saindo aqui A venda desses Tantos e muitos itens Que nós encontramos Tem um animal que eu não descobri ali ainda Com certeza que não É, eu não descobri não, ó E Hum Ah, ele é Brabinho É, ele é brabinho Eu não consigo alimentá-lo Ok Vou salvar o jogo aqui Antes de qualquer coisa E vamos lá Vamos vender É, eu não tenho nada novo Por aqui Hello Bom, eu não posso falar com ele Porque eu não tenho slots livres, galera Sente só, galera Sente só, cara Eu estou Carregado de itens Cubo de vórtice Cubo de vórtice Eu tenho 25, galera Vender por 589 mil Cada um deles está valendo Em torno de 23 mil e meio Que maravilha Olha aqui Cubo de vórtice 94 Eu tinha 4 na minha nave Mais um módulo de neutrinos Mais uma conta do fascínio Totalizando Estamos com 2 milhões e meio Sente só Vamos falar com esse cara aqui É isso? O que ele tem a nos oferecer? Ah Entendi nada Pague o valor do pedido Ok Eu estou cagando dinheiro, galera Já conhecia Loucura no universo Não sei o que se refere Mas não vou olhar agora Mais uma espécime Beleza, cara É isso Vamos ver Sai, sai, sai Não Control 40 Alienígenas Olha Hum Falou São 18 slots, galera Não vou comprar Por quê? Porque eu tenho uma de 16 E se eu passo aqui Por 2 slots a mais Olha, eu tenho que reconstruir Todas as minhas maravilhas E comodidades já construídas Então eu prefiro Continuar com a minha arma Minha arma está de boas Mais slots Não significa necessariamente Mais poder Para a nossa nave Beleza, então Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, galera Deixa um like Que barulheiro Nossa Vamos coletar mais Cubos de vórtice E ficar milionário, galera Valeu Até mais Tchau Tchau Tchau